Leandro, Leandro, eu posso enquadrar qualitativamente o adicional de insalubridade para uma gente que está no anexo 11 da NR15? Você já parou para pensar sobre isso? O que você acha? Eu aposto que o que eu vou te contar nesse vídeo vai te surpreender e vai mudar o seu pensamento sobre o anexo 11 da NR15. Acompanhe aqui depois da vinheta. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, especialista em riscos químicos para a higiene ocupacional e criador do método HO Fácil Agentes Químicos. Um método que te ajuda, te mostra o caminho para você dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. E eu sou também diretor executivo da Analytics Brasil Laboratório de Análises Químicas que é o seu porto seguro na tomada de decisão sobre as avaliações ambientais dos agentes químicos para a H.O. E no nosso vídeo de hoje do quadro Analytics Responde, eu vou falar sobre enquadramento qualitativo dos agentes químicos do anexo 11 da NR15. Espera aí, enquadramento qualitativo no anexo 11 da NR15? Você deve estar pensando assim, o Leandro pirou. O Leandro pirou porque o anexo 11 é quantitativo e etc. Mas eu te prometo, fica até o final desse vídeo que o que eu vou te falar aqui vai te surpreender. Mas antes de eu começar a te explicar o que eu vou falar ao longo desse vídeo aqui, eu só quero te pedir para você deixar o joinha aqui. Clica nesse joinha e se inscreva nesse canal para você receber todos os conteúdos que estão aqui disponíveis e para dar aquele afago aqui na pessoa que vos fala, né? Um joinha aí não custa nada em troca do conteúdo que eu estou falando para vocês. O que eu vou falar aqui serve principalmente para quem é um consultor, como prestador de serviços para trabalhos de higiene ocupacional em empresas. Por que que eu estou falando? Porque eu venho de uma linha que eu mostro, inclusive dentro do método da GAO Fácil Agentes Químicos, que a gente tem que fazer um uso racional da higiene ocupacional. Não é sair gastando dinheiro aí à torta e à direita, a qualquer custo para o cliente pagar, não. Porque isso não demonstra valor. E o que eu vou te falar aqui hoje vai abrir sua mente e você vai gerar muito mais valor para o seu cliente. Por que que acontece? O anexo 11 da NR15, ele explicitamente é um anexo quantitativo. Para se pagar o adicional de insalubridade, as exposições daqueles trabalhadores têm que estarem acima dos limites de exposição ocupacional e sem controle, seja por EPI, etc. Então, eu tenho que ter uma exposição do trabalhador acima do limite. Mas, e que horas que entra essa história do qualitativo aí? Por que que acontece? Um bom higienista ocupacional, como os higienistas que eu tenho formado dentro do método da GAO Fácil Agentes Químicos, eles têm um olhar crítico para essas avaliações. Porque eles entendem que higiene ocupacional não é só fazer medição. Medição atrás de medição. Eles têm a capacidade de reconhecer riscos no ambiente de trabalho. E isso muda o cenário. Por que 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 acontece? Existem algumas ferramentas que você utiliza para te ajudar no reconhecimento de riscos. Como, por exemplo, inventário de produtos químicos e análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional. São duas ferramentas essenciais para o higienista ocupacional. Se você não sabe o que eu estou falando, fique tranquilo. Porque a grande maioria dos profissionais realmente não sabem disso quando eu começo a falar. A grande maioria, infelizmente. O que que acontece? Com o anexo 11, fica claro que se você é um perito, se você está indo a fazer uma perícia, principalmente uma perícia judicial, é essencial que você peça uma avaliação quantitativa para se resguardar. Porque existem muitas nuances jurídicas atrás de uma perícia, de uma ação judicial, etc. E, às vezes, se você fazer um enquadramento qualitativo, você pode ser questionado. Então, se você é um perito, se você está trabalhando na justiça, peça para fazer a medição e peça o orçamento. Mas o que eu vou te falar agora, desde o aprendizado, durante a minha atuação nos Estados Unidos e durante um dos treinamentos que eu fiz lá na AI. Ah, mas você já deve estar pensando. Ih, lá nos Estados Unidos não tem adicional de insalubridade, etc. Mas, deixa eu te contar. Lá também existem causas judiciais para compensação financeira, caso a exposição de agentes químicos. E te falo, lá envolve quantias muito maiores que aqui no Brasil, caso alguém adoeça, por exemplo. E, durante um treinamento lá, a gente estava debatendo essa questão de medições, principalmente com compliance em relação a agentes químicos. E o pessoal estava falando, será que realmente é necessário? E uma das coisas que abriram minha mente, e isso é totalmente válido para você que está fazendo um laudo de insalubridade, prestando uma assessoria ou está dentro de um sésimo de uma empresa, você consegue gerar evidências qualitativas que aquelas exposições daqueles trabalhadores são desprezíveis frente ao limite? Isso é o principal. Como que se faz para gerar essas evidências qualitativas? Por exemplo, inventário de produtos químicos e análise preliminar de riscos para a higiene ocupacional, colocando isso em uma matriz de risco. Se você sabe utilizar essas ferramentas, que, por exemplo, isso é um dos corações, que, por exemplo, isso é um do coração, um órgão muito importante dentro do método H-Alfácio Agentes Químicos, que eu ensino essas técnicas e essas ferramentas para vocês, você consegue gerar essas evidências. E eu vou te dar um exemplo prático, acompanhe aqui até o final para ver se essas coisas estão fazendo sentido. Então, se você consegue gerar evidências qualitativas que aquelas exposições são desprezíveis frente ao limite, você lauda isso qualitativamente e justifica. Olha, aqui eu não vou fazer medições porque, conforme o meu inventário de produtos químicos, conforme a minha análise preliminar de risco, eu constato que essa exposição, ela é desprezível, ela é insignificante e ela não vai gerar uma exposição que vá ultrapassar o limite, estabelecido no anexo 11 da NR15. Você lauda isso e pronto, você gerou as evidências, você anexou. Ah, Leandro, mas aí se vier a contestação do período. E aí que foi a mudança de jogo durante esse treinamento e esse evento que eu estava nos Estados Unidos e explodiu minha cabeça. Para para pensar comigo, vamos supor que o trabalhador que está manipulando esse produto químico aí, ele entra com a ação judicial solicitando o adicional de salubridade por causa do agente. O que vai acontecer? O perito vai ter que realizar a medição. Concorda comigo? E quem paga a medição? Não é quem perde a causa? Só que se você gerou evidências e você tem confiança que aquela exposição está abaixo do limite da exposição ocupacional, o que vai acontecer quando o perito medir aquela exposição e encontrar a concentração do agente? Ela não vai estar abaixo do limite da exposição ocupacional? E agora, quem vai pagar a medição? O trabalhador, porque ele perdeu. E seu cliente não desperdiçou dinheiro com a avaliação que não fazia sentido. Então essa é a lógica por trás. Só que isso funciona só para quem sabe reconhecer riscos de forma prática, evidente, gerar essas ferramentas qualitativas para embasar uma decisão qualitativa, mesmo em um anexo, que é quantitativo. Ficou claro até aqui? A má notícia é que muitos não conseguem fazer isso. Por quê? Infelizmente isso não é ensinado, não é culpa sua. A culpa não é sua, é a culpa do sistema. Ninguém te ensinou isso. Ou, para a grande maioria que está assistindo esse vídeo, isso nunca foi ensinado. Agora, quer saber a boa notícia? Você tem como aprender isso. E eu posso te ensinar isso. E isso, por exemplo, está dentro do método H-O Fácil Agentes Químicos. Em algum momento, a gente tem turmas abertas aí, ao longo do ano, não sei quando, você está assistindo esse vídeo e vai ter turma. Mas aqui embaixo desse vídeo vai ter um link de pré-matrícula. Clica lá, deixa seu e-mail e fica aguardando a abertura de uma próxima turma. Agora, eu vou te dar um exemplo prático disso tudo que eu falei. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2021. Para ser mais preciso, em setembro de 2021. Ainda estamos vivendo no meio de uma coisa chamada pandemia de Covid-19. Pois é, não sei até quando esse vídeo vai estar disponível. Às vezes você está vendo isso aqui. Lá em 2050, o Leandro estava no meio dessa pandemia de Covid. Um agente químico que foi utilizado para dar com pau, para tentar minimizar as infecções, foi o álcool 70 e também o álcool em gel. Que o constituinte principal era o etanol. O etanol é um agente que está no anexo 11 da NR15, em 2021. E tinha um limite de 780 ppm para a jornada completa. Agora eu quero te questionar. Você, na hora de fazer um laudo, está fazendo a medição de etanol? Parou? Refletiu sobre isso? Ah, é um agente quantitativo, está no anexo 11, então tem que medir. Não é essa a lógica? Mas pode ser que você vire e mexa e falasse... Não, Leandro, isso é um caso esdrúxulo. Isso é claro que a quantidade utilizada, etc., não vai ultrapassar o limite. É, isso é um caso esdrúxulo. Eu quis colocar esse caso esdrúxulo, que qualquer pessoa em sua consciência sabe que a quantidade de álcool 70 ou álcool em gel utilizado não vem causar riscos. Mas você consegue fazer essa mesma análise para os demais agentes do anexo 11 e gerar uma evidência qualitativa que essa exposição é indisprezível? É isso que você tem que aprender a gerar, porque isso é plenamente possível. E, por exemplo, eu tenho alunos no método H-Alfácio que conseguem fazer isso e, consequentemente, se destacam no mercado de engenharia ocupacional, como o Alexandre Perassol e o Jairo, que foram alguns casos reais de que utilizaram essa abordagem. Entendeu a lógica por trás disso tudo que eu estou te falando? O que eu quero te mostrar aqui é que você tem que estar preparado para essas situações, porque os profissionais diferenciados nesse mercado saem fora da caixinha. conseguem pensar de forma diferente porque eles têm embasamento, eles têm conhecimento técnico para sustentar tomadas de decisão que são diferentes da grande maioria do mercado e que gera resultado para o cliente final. Seja você um empresário que está prestando uma consultoria, seja você um profissional dentro de um sésimo de uma empresa. Consequentemente, você vai conseguir se destacar frente à multidão, porque você vai fazer diferente e gerar resultado. É essa a mensagem principal que eu queria te dar. Fez sentido o estudo que eu te falei? Eu consegui abrir a sua mente e explodir a sua cabeça para essa questão dos agentes quantitativos do Anexon 11? Espero que sim. Deixe aqui na área de comentários. Se isso que eu falei faz sentido, se você concorda totalmente comigo, fale também, porque é bom debater e podemos gerar mais conhecimento, interagir e evoluir nessa discussão. Deixe aí comentando aí embaixo que eu espero que eu tenha te ajudado. E no mais, se você gostou desse vídeo, clica no joinha aqui. Isso é muito importante para mim e me ajuda muito a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam dessa informação, assim como você. E se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho. clica nele, ativa o sininho que você vai ser notificado de todos os conteúdos que a gente gera e vai te ajudar a literalmente dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Só para finalizar esse vídeo aqui, para fazer um momento descontraído, é o seguinte. Se você discorda comigo, está tudo certo. Você quer medir? Está tudo certo. Mas vamos fazer um acordo então? Se você for fazer medições e medições e medições, está tudo certo. Desde que você mande aqui para mim na Analítica do Brasil, beleza? É o meu laboratório, já te dei dicas, você discordou de mim, então só centraliza isso tudo em mim aí, porque em troca desse conhecimento que nós estamos aqui e, no seu caso, dessa discordância, beleza? Brincadeiras à parte, a Analítica está aqui para ajudar vocês. Se precisar falar com a gente, entre em contato com o nosso time comercial, que vai ser um prazer em te atender.